Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece aqui, Fala Gratiano trazendo mais um vídeo pra vocês, um vídeo hoje de tonagem do novo carro, do carro que já tinha sido vazado anteriormente, o DeBosch 770, DeBosch 770, ae. Igualmente, a Feister, ela é uma montadora que satiriza o Porsche, a DeBosch é uma empresa que satiriza o Aston Martin, então galera, a primeira das coisas que eu quero dizer pra vocês é, primeiro, desconsiderem minha voz, desconsiderem se eu errar muito aqui o que eu tô falando, Eu acabei de acordar, eu já abri o JT aqui pra ver se esse carro tinha saído, como vocês sabem, houve o vazamento de 3 carros, né, um tempo atrás, e esses 3 carros acabaram se confirmando a partir da saída do Proto X80, E logo em seguida, que saiu numa terça-feira, né, coisa normal do Rockstar, é, logo em seguida, veio a, o, oh meu Deus, veio o Pfeister 811, né, então assim, Lembrando que, tonagem do X80, do Pfeister, testes de velocidade deles, também se encontra aqui no canal, vale a pena você dar uma conferida, e assim, é, ao contrário do Pfeister 811 e do X80 Proto, Que foram dois carros supers, o de Bosch, 770, é um esportivo, né, como vocês podem ver ali no cantinho, é, esportivo, como a gente sabe, os carros mais rápidos que a gente tem como esportivo, é o LG RH8, que é de graça, E o mais rápido que ele, a gente tem o Best é a GTS, que também tem a tonagem dele aqui no canal, vale a pena também dar uma conferida, é, esse carro aqui, galera, eu vou fazer um vídeo de tonagem, E eu não sei se eu vou conseguir fazer um vídeo de Speed Test, por quê? Porque pra testar o Speed Test, teria que ter alguns carros, né, é, vários carros, na verdade, e a maioria do pessoal que faz teste comigo, Ele só tem o LG RH8, e não tem nem o Best é pra gente testar outras, outras combinações de velocidade, obviamente, se vocês quiserem ver o teste de velocidade, Dele contra o LG RH8, vocês deixam aqui no comentário, beleza? Então, vamos lá pra tonagem, blindagem, como sempre, vocês sabem, 100%, né, os freios, os melhores, Como sempre, a tonagem, a gente mexe primeiro no motor, na parte do motor, pra depois a gente ver questão, é, as outras questões, né, a parte estética, É, esse descapamento, achei interessante esse segundo aí, mas enfim, vamos, vamos pra parte do motor, parte do motor, foco, né, aqui a gente sabe, farol xenó, kit, é, de nenhum, nunca coloco, Aqui, amarelo preto mesmo, acho que esse carro vai ser preto, não tem jeito, nada, não, não, suspensão, mais baixa, né, transmissão, é, melhor, turbo, rodas, não, janela, pretume total, Bom, a parte de motor, já foi, né, agora vamos pra parte de escapamento, esse segundo aqui, que eu achei interessante, Esse segundo aqui é interessante, cara, esse segundo, vai, Cadê? Explosivo não, buzina não, luz já foi, placa já foi, Então, a gente vê isso depois, saias, saias personalizadas, saias personalizadas, de carbono, Eu vou botar saias personalizadas, porque ele não aparenta ter muita coisa de carbono, spoiler baixo, né, aqui, spoiler alto, Aerofólio carbono, Aerofólio carbono 2, esses dois aqui, ficaram muito grandes, E o carro, parece ser um carro esportivo, né, meio, Então, vamos fazer o seguinte, vamos botar o spoiler alto, que é esse aqui, Vamos botar pra saia, vamos botar a saia de carbono, Já que, ele teve o Aerofólio pra combinar, né, Tubo já foi, Bom, Em personalização da parte, Do, do body, né, A gente só vai ter as saias, né, E, o spoiler, Então, Como você pode ver, já é um carro que não tem muita tunagem, Roda, vamos ver se a gente bota uma roda de carbono, né, Como é que ele fica com as rodas de carbono? Eu não queria usar essa roda, Eu queria usar essa outra aqui, por já ter usado, Então, vamos ver o seguinte, Vamos ver, roda normal mesmo, Vamos ver como é que fica, Esse aqui não, cara, Vamos ver aqui outro, Não, lowrider não, Notente, não, Esportivo, Bom, galera, É assim, Não tem muitas escolhas, não, Vamos aqui pra caminhonete pra ver Qual é, se a gente tem algum próximo que a gente tenha como botar, Mas, pelo que eu tô vendo, Não encaixa bem, não, Nesses, é, Nesses carros aqui, Mas, vamos lá, Eu vi um aqui, Vamos ver se a gente bota essa, Nessa aqui, Ah, Botar aqui, Eu devia ter botado cromado, né, Mas, Eu, Eu tô pensando em fazer outra coisa aqui na parte do pneu, né, Quando a roda, eu acho que eu vou jogar em, Preto carbono, Preto antrasto, que é o mais próximo do preto carbono, né, Pese aqui, Esse preto carbono aqui, Preto antrasto, E vou pra pneu, É, designer do pneu, Não, Melhoria do pneu, Melhoria do pneu, sim, né, Fumaça do pneu, Vocês sabem que eu não coloco, Então, Isso aí foi o mais próximo que a gente chegou de ter um pneu de carbono, Ah, No preto, Eu falei que o carro não tinha muito carbono, Mas o teto dele é totalmente de carbono, Então, vamos aqui na pintura, né, Para a cor principal, Vamos meter um metálico, Nossa, Vamos botar um, Um preto, Um preto, né, Vamos ver se a gente mete um perolado mais preto ainda, Porque, Ele ficou quase cinza, Ele ficou quase, Quase que o carbono, Se bem que é assim, Ó, Ficou interessante, Então, Vai ficar assim, Então, Vamos lá, Mais uma vez, Para aquela, Aquela velha verificação que a gente faz, Em toda, Em toda tunagem, Blindagem foi, Freios foi, Motor foi, Escapamento foi, Explosivo não boto, Buzina não, Luzes foi, Prevenção de perda do roubo já vem, Placa já tá, Pintura já tá, Vender não, Saia já tá, Spoiler tá, Suspensão já foi também, A transmissão também, O turbo também, Rodas também, Janelas também, Então, O carro está completamente nado, E como vocês podem ver galera, Não é um carro com muitas tunagens, Não é um carro com, Ele tem, Como se trata de um Aston Martin, Eu acredito que se trate mais de, Questão de um carro de luxo, Vamos ver ele aqui por dentro, É, É um carro esportivo como qualquer outro, Todo carro esportivo basicamente, Tem esse mesmo interior, A gente precisa ver se ele é tão rápido, Quanto, Os outros, Uma coisa assim, É, Que a gente acabou de perceber, Com o Pfeister, Né, É que, O carro ele pode até, Aparentar ser rápido, Que, Parece que não é o caso desse, É, Ele pode aparentar ser rápido, E não ser rápido, A frenagem dele é boa, Pelo menos isso, Ele, Então assim, Porque o, Opa, Começamos bem, Porque o Pfeister, Né, É, Quando a gente comprou, No caso, Quando o Starbuck comprou pela primeira vez, Ele é um carro que não aparenta nem de perto, É, Ser um carro muito rápido, Mas quando a gente foi fazer os testes, Ele é um carro que ele, Chega muito próximo do X80, Então, E por sinal, Ficou o Super com o melhor custo-benefício, Né, Ahn, O caso do Seven Sevent, É, É realmente testar, A gente tem que testar, Pelo menos ele contra o Elige aí, Pra ver, Qual é a velocidade dele, Porque, Sinceramente, Ele não aparenta ser um carro, Muito rápido, O que eu recomendo pra vocês, Nessa primeira instância, É, Não comprem, Tá, Não comprem ainda, É um carro esportivo caro, Não sei que você tenha muito dinheiro, E você queira gastar, A vontade, A vontade, Né, É, Então assim, Por enquanto, Tá, Não compra, Espera sair os testes, Eu vou tentar fazer o teste aqui, Com o Elige, O canal do David Jones, Sempre lança, Os speed testes, Então, O canal do David Jones, Pra quem não conhece, É o Gameplay RJ, Sempre lança os speed testes, Existem outros youtubers, Obviamente que fazem, Só que eu não sei, É, Então assim, Espera, Ver qual é que vai ser a desse carro, Tá, É, Mas assim, Mais uma vez eu digo, É um esportivo, Esportivo eles nunca são, Basicamente pra corrida, Né, Só carros supers, Então fica a dica aí galera, É, Vocês sabem o que vocês fazem, Mas, Eu não recomendo, Então, Algumas coisas que eu tenho pra dizer pra vocês agora, É, Primeiro, Desculpa, Esse vídeo, Esse vídeo foi meio que, Saiu assim, Então, Eu tô com sono, Minha voz tá meio zoadinha, E eu, Minha voz já é zoada por vida, Né, Mas, Hoje tá mais, E eu tive que gravar o vídeo agora, Porque, Eu tenho que editar o vídeo agora, Eu tenho que subir, Porque eu ainda, Vou pra faculdade agora tarde, Tá, Então galera, Desculpa qualquer coisa, Se esse vídeo não ficou tão bom, Mas, É, A outra espirrando ali, Mas, Eu prometo que os próximos, Vão ser bem melhor, Tá, Tem um jogo novo aí, Que o Zero, Apresentou pra gente, Possivelmente a gente vai tá trazendo vídeo desse jogo, Também, Beleza, Então aquele abraço, Eu não vou pedir pra vocês darem like, Eu acho que, Se vocês acham que deve, Tá aí, Tá, Se não é, E, Se você gostou do canal, Tem os outros vídeos aí, Dá uma olhada lá, Se você gostar, Você se inscreve, Se não, Muito obrigado, Pelo menos, Pela sua visualização, Então, Eu vou ficando por aqui, Aquele abraço, Valeu, Falou, E eu fui,